Célio Roberto, torcida fiel é a do Vasco, nunca abandona braços de Alagoas. Só contar duas particularidades. Foi a torcida do Vasco quem bancou a construção dos centros de treinamento. Foram doados mais de 5 milhões de reais, né? Então foi um movimento bastante interessante. O segundo ponto, o Vasco chegou mesmo num momento de muita dificuldade técnica a ter mais de 150 mil sócios torcedores. Então, de fato, é uma torcida que merece muito mais do que tem tido recentemente, ou nos últimos anos, né? O Facundo, Fagundes, no Vasco e quem mais chega? Iago, vamos lá. Há uma série de tratativas internacionais. O grande problema é que o Paulo Brax não abre sobre as tratativas internacionais. Então, a gente informa vocês, ouvindo e conversando com dirigentes de clubes do exterior. Essa é a grande verdade. Por exemplo, o Ivan. O Ivan a gente sabe pelo Corinthians e não pelo Vasco. Então, sobre o Facundo, Fagundes, para ser bem sincero com você, não tem nenhuma novidade. O Castro, Pacheco, Meia e Inúcio, no Vascão. Carlos Mineiro, de BH. Iru Guzio. Nunca ouvi falar sobre esse. Mandava mensagenzinha, né? Iru Guzio. O Vasco? Vamos ver aqui, tá? Chegando a resposta, já conto para vocês também. Esse, não sei nem quem é. Ronaldo Ramos da Silva. Nicola, o que você acha do Vasco para 23? Ronaldo, ainda é uma grande incógnita, né? Pedro, Raul, De Luca, o Léo Pelé e o Piton são os caras confirmados. O Orelhano parece estar perto. Mas ainda quero ver mais. Imagino que o Vasco saia num patamar melhor do que o do Cruzeiro em relação a contratações. mais midiático do que o Bahia. Eu acho que o Bahia não vai ter nomes de tanto peso quanto o Vasco. Eu acho que o Vasco vai ter jogadores de mais impacto do que o Bahia. Mas a gente precisa ver dentro de campo. Eu acho que a gente precisa pelo menos esperar que o Vasco tenha 10 reforços. A ideia é contratar 20. Mas as expectativas do Vasco são de, esse sim, de ficar na metade da tabela. De ficar na primeira parte da tabela de classificação. O Rodrigo escreve sobre as novas SAFs. Quem você acha que está se reforçando melhor? É difícil fazer uma projeção. Vamos lá. Os movimentos do Bahia são movimentos interessantes. O Pedro Raul. O Pedro Raul é muito bom em reforços. É assim, vou ser bem sincero. Os reforços, os times que contrataram melhor até agora, os que eu mais gostei, são o Fluminense, o Atlético Mineiro e o Grêmio. Que nenhum deles é SAF. O Fluminense eu gostei das aquisições. Eu acho que eles chegaram, os caras que chegaram, chegam para melhorar posições bem carentes. O Grêmio tem dois estrangeiros que eu gosto muito. O Carbagio, o Cristaldo e o Soares. Então são três gringos que chegam para mudar o Grêmio de patamar. E o Atlético com o Edenilson, com o Patrick, que eu acho que ainda vai acabar chegando. Também são caras que dão uma bela reforçada. Além do Paulinho, que é muito bom jogador. Então, para mim, os principais reforços nem são de SAFs ainda. Mais perguntas, dúvidas, sugestões? Para que equipe brasileira vai o Valois? Então, Gustavo... Deixa eu ver se eu tenho o Gabriel Sá no Twitter. Porque foi o Gabriel quem conseguiu essa apuração com o presidente do Tadjeris. Vou mandar uma mensagem para ele. Para ver se ele ficou com algum feeling de que pode ser. Quer ver? Vou mandar uma mensagem. E aí, Gabriel. Espera aí. E aí, Gabriel. Tudo bem? Você ficou... Está valendo o seu tweet sobre o Valois. E fiquei curioso para saber se você tem ideia de qual clube brasileiro ele pode vir. Acho, acho... Eu estou deixando bem claro para vocês que é uma impressão de que é o presidente do... Do Tadjeris, né? Estou confundido da hora o time dos caras. Mas o presidente do time do Valois, eu acho que ele está meio garganteando. Esse cara é meio conhecido como fanfarrão lá na Argentina, tá? É do Tadjeris mesmo. Ele é bem conhecido como um cara que fala muito. E às vezes fala de cabeça quente, depois se arrepende. Ele está pedindo 9 milhões de dólares pelo Valois. O Vasco chegou a 6 milhões de dólares. Foi a última oferta que o Vasco fez. Cara, ninguém no Brasil vai pagar 9 milhões de dólares por um jogador de 26 anos de idade. Desculpa. Ele acha que ele... O presidente do Tadjeris acha que tem a última bolacha do pacote, mas não é assim. O Valois está longe de ser a última bolacha do pacote. Está longe. O jogador de 26 anos de idade é olhado com desconfiança no mercado internacional. A chance dele ser negociado com um grande clube da Europa é pequena por causa da idade. É só você ver o que acontece com a Rascaeta, que há 3, 4, 5 anos um craque aqui no futebol brasileiro e não pintam propostas gigantes por ele. Então eu não estou botando muita fé. Eu acho que ele falou isso para tentar incomodar o Vasco, para tentar causar entre os dirigentes do Vasco, incomodar a torcida. Acho que parte mais por aí, tá? Pelo menos essa é a impressão que eu tenho. O Gabriel está me respondendo aqui, assim que tiver qualquer colocação eu conto para vocês. O que mais? Bora para a próxima. O Ronaldo Martins, Nicola. Douglas Costa no Vasco, Manaus, Amazonas. Ronaldo, essa eu não preciso nem avançar e nem perguntar para ninguém. Ontem à noite eu já estava conversando com o Alê Oliveira sobre isso. Por que o Alê? Porque o Alê é muito próximo do Douglas. O Alê esteve na casa do Douglas em Turim, depois visitou ele em Porto Alegre. Eles são muito amigos, né? Conversam com bastante frequência, quase que diariamente, né? E eu falei, inclusive o Alê foi o primeiro a revelar que o Douglas Costa conversava com o Botafogo e com o Flamengo. Só que não foi o Alê quem revelou, foi o Everton Guimarães, que trabalha com o Alê. O Alê não gosta muito de divulgar as informações que ele obtém com os amigos jogadores dele. Ele costuma passar para jornalistas. E aí eu perguntei ao Alê, tem alguma coisa de Douglas Costa no Vasco? O Alê falou, ó, o Douglas nunca nem citou Vasco. Ele já me contou que a preferência dele, se o Grêmio aceitasse, ele voltaria para o Grêmio. Era o sonho dele, mas a diretoria teme que essa contratação cause uma enorme resistência entre torcedores. É mais ou menos parecida com a situação do Zeca no Santos. Acho que até a diretoria e a comissão gostariam que o Zeca voltasse ao Santos, mas a torcida não. E diante disso os caras frearam. Mesmo vale para o Grêmio. E aí o Douglas hoje conversa com o Botafogo e com o Flamengo. Ele chegou a se reunir com o Marcos Brás em um jantar lá na Barra da Tijuca, que foi flagrado pelo paparazzo. Mas a repercussão foi tão negativa do nome do Douglas Costa que o Flamengo deu uma freada nessas negociações. Flá, que tem até 25 de janeiro para mandar a lista de atletas inscritos para o Mundial de Clube. Você sabe que o Mundial acontece entre 1º e 11 de fevereiro. Estou atrás de qual clube brasileiro pode ser o clube que está tentando valores além do Vasco? O presidente do Tadieres deu uma entrevista ao Gabriel Sá afirmando isso. Vocês perguntaram sobre direitos de transmissão do Campeonato Carioca. Uma das alternativas é que os clubes Fluminense e Botafogo e Vasco transmitam seus jogos nas próprias TVs ou então acertem um contrato com o Casemiro. E eles vão poder transmitir os jogos que eles forem os mandantes. Para mais perguntas, se puder deixar o likezinho a gente agradece bastante. Marcos Vinícius, salve o Nicola. E a situação do Orelhando no Vasco. Mande um salve para CPX da Penha, Fazendinha. Então abraço para a galera da Penha, para todo mundo na Fazendinha. Hoje rolou uma história que veio da Argentina interessante. Foi até o Gabriel Sá quem postou. Eu até devia ter colocado no vídeo, mas é tanta coisa que... O Gabriel Sá é um jornalista que trabalha pela Jovem Pan. Deixa eu pegar a tuitada aqui e já mostro para vocês. Quer ver? Deixa eu ver se é essa aqui... Em contato exclusivo com o Andrés Fassi, presidente do Tadieres, recebi a seguinte mensagem sobre o Diego Valois. Ele vai para outra equipe brasileira, que não para o Vasco. E o Vasco está pagando 4 milhões e meio de dólares por um jogador do Vélez que acabou de começar e não valorizaram o Valois. O que o presidente do Tadieres está reclamando? Ele está dizendo que o Vasco topou pagar pelo Orelhando 4 milhões e meio de dólares e ele está diminuindo, minimizando no futebol do Orelhando. E dizendo que o jogador dele é que é o valioso, que é o bom. O Valois de fato é muito bom. Só que é uma diferença grande entre ambos. O Valois tem 26 anos de idade. O Orelhando tem 22. São 4 anos de diferença. E isso, do ponto de vista comercial, é impactante. E a verdade é que o Vasco conseguiu fechar com... A informação que a gente tinha do Orelhando era de 4 milhões de dólares. O presidente está falando em 4 e meio. Embora a cotação do dólar por lá seja um pouquinho diferente, então talvez o negócio tenha sido fechado em 4 de dólares mesmo.